Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Duas moscas estavam ali sobrevoando e batendo papo, conversando, e com toda certeza eram duas moscas italianas. E por que nós falamos que são duas moscas italianas? Porque elas gesticulavam demais e falavam demais. A primeira era uma mosca forte, valente, e, de repente, essa mosca, juntamente com a outra, caem num copo de leite. E elas começam ali a se desesperar, e uma delas, a que era mais forte, valente, sobe até a borda do copo, mas como as suas asas estavam muito molhadas, ela não consegue sair e afunda no copo de leite. A outra mosca, apesar de ser mais fraca, mas ela era muito tenaz. Ela tinha uma força e uma resistência interior incrível. E ela começou a se debater, debater, e falou, daqui eu saio. E de tanto ela se debater, como boa italiana que ela era, ali onde ela estava, formou-se uma pequena superfície mais dura, que ela conseguiu, através dessa superfície, sair do copo de leite. E quando ela saiu, ela disse, ufa, enfim, estou salva. Passado algum tempo, essa mesma mosca estava também sobrevoando aquele local. E, de repente, cai novamente num copo. Só que não era um copo com leite, era um copo com água. E aí ela começou a se debater, achando que iria sair novamente dali, da mesma forma como saiu. Uma outra mosca, muito inteligente, que passava ali por cima, olhou para ela e disse, olha, preste atenção no canudo que está aí ao seu lado. Se agarre nele e aí você conseguirá sair do copo. Aquela mosca disse, não, eu já estive em outra situação como essa e me debati, debati, e consegui sair do copo. Mas ali era um copo de água e não virou manteiga. E a mosca afundou. O que nós podemos captar dessa historinha? Soluções do passado, em contextos diferentes, podem se transformar em problemas e nunca em soluções. Nós temos que entender que se as situações nas nossas vidas mudam, nós também precisamos mudar. Nós podemos nos utilizarmos de experiências anteriores, mas não podemos perder a oportunidade de nos aprofundarmos em outros assuntos e repensarmos as nossas experiências. As vezes nos sentimos muito seguros da situação porque estamos repetindo situações passadas, mas que num contexto novo elas não satisfazem para o momento. Os japoneses já nos dizem que na garupa do sucesso vem o fracasso. As vezes achamos que estamos muito bem alicerçados e que o sucesso está à nossa porta. Mas nem sempre é assim. Os donos do futuro, dessa nova geração que aqui chega, sabem reconhecer essas transformações. Nós temos hoje que ser como o bambu. O bambu, ele é flexível. Ele, ao vento, ele tomba, ele é flexível, mas ele não quebra. Ao passo que aquelas árvores altas, rígidas, que se mantêm naquela posição e não querem mudar, com o menor vento elas se quebram. Nós precisamos fazer mudanças em nossas vidas para nos atualizarmos, para nos colocarmos nas novas situações. E não sermos como aquela mosca que achava que sabia tudo, mas estava perante algo novo. Pensemos nisso. Música 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 Música